Olá pessoal, bem-vindos a mais um Karaoke Christmas Carols Special. Hoje nós vamos cantar a Joy to the World, uma música linda que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Só para lembrar, se você quiser estudar a letra, todas as letras traduzidas estarão na descrição dos vídeos, dos respectivos vídeos, e também lá no site, no www.imbromation.com. Se você entrar lá, você vai ver lá um banner para os Christmas Carols Specials e vai ter um post para cada vídeo com as traduções. Tá bom? Vamos lá? Joy to the World! Ho, 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 ho! Vamos cantar junto. Joy to the World! The Lord has come! Let earth receive her King! Let every heart prepare Him room! And heaven and nature sing! And heaven and nature sing! And heaven and heaven and nature sing! Joy to the World! The Savior reigns! Let men their songs employ! Wild fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Ho, 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 ho! He rules the world with truth and grace and makes the nations prove the glories of His righteousness. So, ho, 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 ho,ment on earth in the light with truth andsin alma. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Merry Christmas.